Música Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai Espelho de competência, afasta a violência, enche o mundo de paz Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza Queres com certeza que a vida renasça Santa Maria, Mãe do Senhor Que se fez pão para todos, criou o mundo novo só por amor Uma novena de Aparecida é um jeito também de permanecermos na escola Ela educadora de Jesus, ela que nos dá o mandamento, escutem, façam o que meu filho lhes disser E permanecendo inseridos na escola de Maria, nós vamos vendo como é que ela vai nos educando também, vai transformando E o nosso grande pedido, Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, Rainha do Universo Enche o mundo de paz, afasta a violência Nós pedimos com muita fé E aqui nos reunimos com Maria, a Mãe de Jesus e nós Formando essa grande, essa bonita, essa missionária família dos devotos É uma família de fé, de esperança e de amor É uma família que se une espiritualmente pelo amor que nós temos A senhora Aparecida, nossa Virgem Mãe querida Iniciemos, invocando sobre nós o sinal bendito da nossa salvação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Com a mão no seu coração, tempo de quaresma Segunda semana já, meu querido irmão, minha querida irmã De acordo com a liturgia de hoje Com a mão no coração pedindo a graça da transfiguração De acordo com a liturgia de hoje, com a mão no coração Pedindo um coração misericordioso Igual ao sagrado coração de Jesus E aí no coração você tem a sua motivação, a sua intenção O agradecimento, a intercessão Então busque esse momento de interiorização Tranquilidade Respire Colocando-se em prece Abertura de coração a Deus E peça paz para o coração que está aflito Esperança aos que estão sem coragem Luz aos que estão passando por noites escuras Alívio para os que estão doentes A cura para os enfermos Consolo para os enlutados Alegria para os tristes Toda a sua história Coloca o Senhor a minha vida em suas mãos E peço pela intercessão da Mãe Aparecida Que atenda a minha prece Senhora Aparecida Ó Mãe do Redentor Nós somos vossos filhos Guardai-nos com amor E sob o manto protetor da Senhora Aparecida Tenha certeza que está guardada Está protegida Abençoada A família dos devotos Muito obrigado Pela sua fidelidade Pela sua generosidade Quase metade já Do mês de Março Faça parte da nossa família Convide alguém Para fazer o seu cadastro Ligando para 0300 210 1210 Telefone da Casa da Mãe Telefone para você Rezar conosco também Na novena de Aparecida É isso mesmo Oi Rita Bom dia Tudo bem? Bom dia Seja muito bem-vinda Para rezar conosco A senhora fala De qual cidade? De Curitiba Seja bem-vinda E quais são as preces Rita Que estão no coração da senhora? Ai eu quero Eu quero pedir Para vocês Rezar pela Minha família Eu quero pedir Benção e proteção Para minha família Saúde Rezo Proteção e saúde Para minha família E por todos Os doentes também Isso Rita Nós rezamos Então também Pela sua vida Sua família Os enfermos Do Brasil E do mundo inteiro E rezamos É claro Pela nossa família Dos devotos Também aí presente Na cidade da senhora Muito obrigada Um forte abraço Mais uma pessoa Para falar conosco É só ligar Zero Trezentos Dois Dez Doze Dez Aila Tudo bem com você? Tudo Que bom E quantos anos você tem? Eu tenho seis Seis anos Devota mirim de Nossa Senhora Aparecida E Aila E Aila Hoje você quer rezar Por quem? Eu quero pedir Pela minha família Pelo pessoal Da minha escola E pelo fim Dessa guerra Amém Aila E você mora Em qual cidade? Eu moro Em Raposo Tá certo Nós rezamos Viu? Pela sua vida Para que você continue Sendo uma devota mirim E com você Vamos rezar Por todas as crianças Do Brasil E do mundo inteiro E claro que Deus Está olhando Para o seu coração Coração de menina Coração que Claro que já tem aí Muitas preces Muito obrigada Pela participação Que gracinha irmão Começar a semana Assim com uma criança Muito bonita né E campanha da fraternidade Sobre educação E que pureza o coração Da criança hein Que esses países Em guerra Que esses corações Em guerra Com tanto ódio Com um poder diabólico Porque o diabo Isso aí É o que divide Olha Escuta a prece Dessa criança Chega de guerra E rezando com uma criança Vamos rezar A campanha da fraternidade Sobre educação Vamos rezar Por todos os professores E professoras De uma forma Muito especial E tem intenções Também no nosso WhatsApp Você participa conosco Enviando seu pedido Uma foto Aqui recebemos A Maria Cecília Goulart Jéssico Olha lá Está com você Lá de Dores de Campos Minas Gerais Olá amados Estivemos aí Nesse final de semana E rezei o terço Das mulheres Foi muito bom Eu e meu marido Participamos De todas as celebrações Como sempre Ir à casa da mãe É uma benção A gente pode dizer Né Maria Cecília É bom estar Na casa da mãe Tive a oportunidade De dar um abraço Na Jéssica E fiquei muito feliz Peço orações Por toda a minha família Especialmente Para minha irmã Simone Que está com depressão Deus lhes recompensa Por tanto amor e carinho Sou da família Dos devotos Há mais de 15 anos Nós que pedimos Essa recompensa De Deus Com bênçãos Generosas Para você Viu Maria Cecília Toda a sua família Obrigada pelo carinho Maria A Patrícia Souza Disse a paz De Jesus De Cristo Para vocês Quero agradecer A Deus E a Nossa Senhora Aparecida Por um milagre Alcançado No domingo Sofri um acidente De moto E três médicos Me deram O diagnóstico De que precisaria Realizar uma cirurgia No braço Então Fui encaminhada Para um hospital Em outra cidade Lá O médico Disse Que não precisaria Mais operar Minha mãe Assiste a novena De aparecida Todos os dias Enquanto estava De repouso Me deu a água Benta E pediu Que eu também Assistisse Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Louvado seja Deus Patrícia Uma ótima recuperação Para você E que lindo Não é irmão A mamãe Oferecendo a água Benta E pedindo Para a filha Rezar conosco E assim Rezaremos hoje Patrícia Deus que é bom O tempo todo Continue te abençoando Prepare seu copinho De água Para mais um dia De benção Na novena A Vanusa Chagas Ela gosta muito Da companhia Que o programa Família dos Devotos Faz Gostaria de pedir Que rezasse Por minha filha E família Que ela cresça Em estatura E na graça De Deus Isso mesmo Vanusa Com muita saúde Consagramos Essa devota Mirim A mãezinha do céu Linda Olha só Ana Paula Morelli De São Paulo Capital Peço a Nossa Senhora Aparecida Junta ao seu filho Jesus Que intercedam Pelo meu irmão Paulo Renato Morelli Hoje ele faz 38 anos Desejo que ele tenha Muita saúde Paz e prosperidade Gratidão Gratidão a você também Por permitir A todos nós Aqui na Rede Aparecida Celebrarmos O aniversário Do seu irmão E vamos celebrar A vida Você que hoje Completa mais um ano De vida Nós também Apresentamos você Aqui no coração De Nossa Senhora E quero de maneira Especial colocar Dona Linda Que também está Rezando conosco E a família Esteve aqui No final de semana Deixou um abraço Viu irmão Diz que todos os dias Está aqui conosco E por tantas pessoas Aqui que nesse final De semana disseram Que rezam conosco Queridos Nossa Senhora sabe A intenção De cada coração E hoje Jéssica Você falou de aniversário Natalício O nosso querido Dom Carlinhos Bispo Redentorista Bispo Emérito De Mozarlândia Em Rubiataba Ele mora aqui No nosso convento Da Basílica Dom Carlinhos Está celebrando Hoje 91 anos De idade Dom Carlinhos Nós queremos pedir saúde Que Nossa Senhora Recompense Todo o bem Que o Senhor fez Como missionário Pela província Por aquele povo Querido da Diocese Que também o estima muito Rezamos por Dom Carlinhos Por sua vida E por sua saúde E Dom Magela Que é arcebispo De Pouso Alegre Celebrando 41 anos De vida sacerdotal E rezo ainda Com a Rosana Nós vamos colocar Nós vamos colocar tudo isso No coração materno De Maria Rezando Maria Que está ali com o Salmo 88 Escutemos a palavra Ela nos educa E por ela seremos transformados Abra a Bíblia de Aparecida no Salmo 88 Sobre mim passou vossa ira Vossos terrores me aniquilaram Eles me rodeiam como água o dia todo Todos juntos me circundam Afastaste de mim amigos e conhecidos Só as trevas me fazem companhia Este Salmo, queridos Ele nos fala de alguém que está passando mal Num profundo abatimento Está doente A oração desse Salmo Ela expressa até um sentimento De alguém que sentiu um abandono Da parte de Deus Mas o salmista clama Se você ler todo esse Salmo Hoje você vai ver em outros versículos Que o salmista clama Já de manhã Ele apresenta a sua prece ao Senhor É aí que está o segredo Irmãs e irmãos queridos Não desanimar Fazer a experiência do amor misericordioso do Senhor Nós participaremos dos prodígios de sua graça Deixemos-nos amar por Deus Aí está o remédio Nós seremos curados Pois estaremos fortalecidos na certeza desse amor Então ao invés de ficar com julgamentos Vamos buscar o perdão de nossas faltas Vamos corrigir os nossos vícios e erros Vamos confiar na misericórdia É infinita É para todos Estas são propostas fundamentais Em nossa espiritualidade cristã E nos trarão a salvação Perdão Corrigir os vícios E confiar plenamente Na misericórdia do Senhor O salmo 88 Que é a oração de um doente Então se a gente pensar em tudo isso A graça da cura O remédio do amor do Pai Vai nos renovar Vamos com Maria Em família Aqui No família dos devotos Nos revestir Sempre mais da palavra Que nos educa Mãos da fé Como as mãos postas Em prece da imagem de aparecido Recordar que a oração tem poder Na sua intenção Querido devoto Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Nessa semana Que continuamos A preparação Com a novena de São José Hoje sete da noite Pela Basílica Histórica Preparamos a grande festa A solenidade de São José No próximo dia 19 Jesus Maria José Nossa família Vossa é E agora Com muita fé Apresente a sua água Para ser abençoada Como é bonita A nossa religião Como é bonita A nossa oração Nossas liturgias Nossos ritos Eles são feitos De muitos símbolos Flores Vela Água Palavra A imagem Uma cruz Tudo isso Nos ajuda a rezar Vamos pedir com fé Essa benção da água Não sou eu Que abençoa a água Não Quem é que abençoa a água É Deus que abençoa Nós pedimos Esta benção E queremos Partilhar A graça recebida O nosso auxílio Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Nós te pedimos Ó Pai Eterno Com muita confiança Como rezou a Patrícia Vós que sois bom O tempo todo Derramai agora A vossa força divina Sobre esta criatura Boa Vossa Que é a água Que aqui apresentamos E vossos filhos e filhas Também apresentam Em suas casas Todos os dias Nesta novena Nós pedimos Derramai nela A vossa força divina Para que todos Que dela tomarem Tenham afastados Os males Os perigos E as doenças Nós te pedimos Isso Por Jesus Cristo Nosso Santíssimo Redentor Amém Que esta água Benta Nos santifique Nos purifique O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós E por intercessão Da Senhora de Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Mãe de Jesus E Nossa Mãe Que venha Sobre todos nós A paz Tão urgente Tão necessária Saúde A alegria Confiemos sempre No perpétuo socorro Do amor Desta Mãe E a bênção Salvadora Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Quem é essa mulher Companheira de caminhada Quem é essa mulher Caminheira em nossa jornada Quem é essa mulher Que nos mostra a face de Deus Quem é essa mulher Que caminha junto com o povo seu É Maria É Maria A Mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz É Maria A Mãe de Jesus É Maria A Senhora da Luz A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus